Dos três jogos que já aconteceram pela Copa Piauí, o time Rubranil venceu uma, empatou duas e não sabe o que é vencer. Para a comissão técnica do time Rubranil, ficou um pouquinho abaixo da expectativa. Agora é esperar vencer o Parnaíba para que o time possa ter um outro rendimento. Na projeção que a gente fez, a gente pretendia encerrar essa primeira fase com sete pontos, mas ficamos a dois. Agora é a gente trabalhar, trabalhar forte para essa sequência, a gente sabe que cada jogo vai ser mais difícil ainda. E nessa volta, nesse retorno, a gente espera, nesses nove pontos, a gente conseguir o máximo. Talvez até os nove, a gente vai trabalhar para isso, a gente tem que pôr essa meta, para os jogadores entenderem, assimilar que para a gente ficar tranquilo, tem que ser as vitórias a cada jogo uma conquista. E por falar em Parnaíba, Marcão sabe que jogar contra o Parnaíba sempre é difícil e considera o jogo um verdadeiro clássico. O Parnaíba está vindo mordido após a derrota em casa, aí queria buscar a vitória de qualquer forma, mas a gente está preparado, os jogadores vão refletir, já devem ter refletido depois da atuação diante do Caissara e nos prepararmos o máximo para sabermos que vai ser um jogo difícil, onde o Parnaíba vai vender caro a derrota. Contra o Caissara no último sábado, o time do Piauí não se encontrou dentro de campo e agora Marcão e os jogadores prometem ter uma outra partida dentro de campo, uma partida que possa mostrar um bom futebol e também uma vitória. Analisando friamente, ficou muito abaixo, tanto não só o ataque como todos os outros setores e isso dificultou, dificultou, às vezes quando não está funcionando bem determinado setor, as coisas não saem com perfeição, às vezes os jogadores chegam na hora da finalização, tem muita pressa, muita ansiedade de querer resolver logo e às vezes acaba atrapalhando. Se o técnico Marcão está prometendo um outro desempenho do Piauí dentro de campo contra o Parnaíba, a diretoria do Piauí Esporte Clube espera também um outro desempenho da torcida nas arquibancadas, até mesmo porque no último jogo contra o Caissara foram apenas 23 torcedores, que proporcionaram ao Piauí uma renda de R$ 230, e agora para esse jogo tão importante contra o Parnaíba, ele espera que pelo menos as arquibancadas tenham torcedores incentivando a equipe rubranil. Não adianta você estar formando um time, montando, fazendo com toda dificuldade, se organizando, disputando uma vaga importante, que é a vaga da Copa do Brasil, e o torcedor não aparecer, não prestigiar, às vezes prefere ficar em frente a uma televisão, assistindo jogos de fora, que não vai levar ele a lugar nenhum, só dizer, ah, sou torcedor de um time de fora, e tendo aqui um time que representa, que está fazendo com todas as dificuldades, mas está indo, disputando e está bem, está aí em primeiro colocado, vai enfrentar uma adversidade difícil, o Parnaíba, para disputar essa vaga aí da Copa do Brasil. Esperar pela torcida no próximo jogo é o pensamento da diretoria, mas o que o Jacobi Júnior, presidente do Piauí Esporte Clube, sabe, é que as despesas do jogo passam a ser mais altas do que a renda dentro de campo. A gente não pode, hoje, se você chegar contando que está no campo, já pensando assim, ah, hoje eu vou dar minhas despesas tudo pago, não, eu já entro sabendo que vou pagar tudo e não vou receber nada em volta. Mas se o time sair bem, e meu torcedor já está apoiando e voltando, já conta muito, então por isso é que eu espero, diminua essas despesas com o Piauí, apareça, compareça, quem não é torcedor do Piauí, apoie o futebol piauiense.